O deputado Rafael Tavares concedeu uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa para fazer um balanço de seu mandato enquanto parlamentar na Casa de Lei Sumatogrossense. A reunião aconteceu no plenarinho Nelito Câmara. Eu acredito que o nosso mandato honrou os 18.224 votos. Nós somos líderes de indicações na Casa. Para vocês terem uma ideia, 25% das indicações aqui na Casa pertencem ao nosso gabinete. E essas indicações são uma ferramenta importante que a gente tem para atender a população. Então isso aí representou 25% das indicações na Casa em apenas um ano. Nós tivemos mais de 40 projetos de leis apresentados aí que versam sobre várias situações, proteção e inocência das crianças, combate à ideologia de gênero, defesa da livre iniciativa. Em relação à proteção das crianças, a inocência dessas crianças. Recentemente aí nós tivemos uma situação de criança participando de parada gay, etc. Nós apresentamos projetos aqui que proibia isso na casa. Infelizmente esse projeto não passou na CCJ. Nós combatemos aí a ideologia de gênero aqui em Campo Grande, não só nas crianças, mas também com os adultos. Apresentamos um projeto de lei aqui que proíbe, por exemplo, trans de participar de competições oficiais de mulheres, competições femininas, né? O que para mim é um absurdo e eu acredito que para a maioria da população também. Nós defendemos muito a questão da livre iniciativa aqui em Campo Grande. Apresentamos um projeto de lei que coloca o Código de Defesa do Empreendedor. Eu acredito na geração de riquezas dos empresários. Obrigado. 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 Obrigado.